Olá galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma aula do Amador da Arte. Aula de hoje, como fazer um pinguim saltador feito de papel machê, parte 2. No vídeo anterior, foi feito um processo de papetagem. Nesse vídeo, estarei a emmaçar o pinguim. Bom, deixa de tanto blá 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 e vamos ao que interessa. Para início de conversa, vou traçar algumas marcações de onde será a divisão do bico, a posição dos olhos e principalmente os traços que serão o divisor de cores. Essa é a linha que irá separar o preto do branco. Nesse projeto, estarei a fazer a massa de papel machê acrescentando cola branca e vou misturar as tintas junto com a cola. Será uma ou duas medidas de cola caseira feita de amido de milho e uma de cola branca. E, em seguida, misturar com a tinta de cor azul. Eu estou usando o azul petróleo. Por último, é só misturar o papel processado, mexer até atingir o ponto da massa, que é quando a massa não estiver mais grudando nas mãos. Vou guardar em um saco e fazer o mesmo procedimento com as outras cores. Quero salientar que essa forma de tingir a massa não é a forma correta. Isso porque a tinta, quando é misturada, ela passa a tingir a todo o componente dessa mistura, desde a cola ao papel. E, enquanto a cola não secar, ela vai manchar qualquer superfície que a toque. É por isso que as minhas mãos estão assim. Como eu não tinha corante para fazer da forma correta, optei em fazer dessa forma, utilizando as tintas à base de água, que me facilita na hora de lavar as mãos. Sugiro a vocês que nos acompanham a fazer do modo normal e, no final, pintar. Ao longo do vídeo, estarei a explicar o porquê optei fazer dessa maneira. Vou pegar a massa que tingir com vermelho e passar na região do bico. No final, estará disponível o vídeo de como tingir a massa de papel machê. Nesse método, eu consigo uma cor bem natural, com pigmentos, que varia de tonalidade. Nela, somente o papel é tingido, por isso, consigo um efeito natural de cor. Já nessa aqui, como já foi dito, não me dá o resultado esperado, que é a variação de tonalidade. Bom, vamos focar nesse vídeo. Agora, é só colocar a massa de cor preta, respeitando a linha que o separa. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Vou misturar a massa tingida de azul com ar de cor preta e aplicar nessas regiões Legenda por Sônia Ruberti Mole os dedos na cola e esfrego para obter uma superfície lisa Com uma faca fazer esses traços que representam as plumas ou pelos nesse movimento Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E com a cor preta bastante diluída na água, passei em toda a região que foi pintado de preto. Agora, vou dar alguns retoques com as cores vermelha, laranja com vermelho, e a cor preta e a cor preta. Agora, utilizarei a tinta azul petróleo, também bastante diluída e passei nas linhas e traços. E aí e aí e aí e aí e aí vou utilizar a tinta branca, também diluída e aí vou utilizar a tinta branca, também diluída para suavizar o branco. e aí e aí vou tingir a massa de amarelo e colocar nessa região e colocar nessa região e aí e aí e aí em seguida é só indo corrigindo com o pincel de ponta fina pintando com a cor preta. bom vou finalizar por aqui para que o vídeo não fique muito extenso e não perca informação devido a otimização dos detalhes. No próximo vídeo estarei a fazer os detalhes e finalizar emmaçando a parte da barriga, pé e por fim invernizar beleza? então galerinha por hoje é só mas não fica triste não estarei em outro vídeo neste mesmo canal não deixa de curtir e deixar o seu comentário ah e para que vocês vão ficar por dentro de novos vídeos que serão postados diariamente ou semanalmente se inscreva no canal e para nos ajudar ainda mais compartilhe o vídeo com seus colegas, famílias que gostem do assunto, beleza? então galerinha até a próxima aula a próxima aula ah eu e assim